Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar estudando os radicais. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com a divisão de radicais do mesmo índice, um assunto referente ao nono ano do ensino fundamental. Mas antes de darmos início a mais uma aula, ajude o nosso trabalho, vai ali embaixo, deixe seu joinha. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação e, se for possível, compartilhe o nosso trabalho. Assim, você vai ajudar bastante o trabalho do professor. Feito isso, vem comigo para mais uma aula. O quociente de dois radicais de mesmo índice é um radical com o mesmo índice, cujo radicando é igual ao quociente dos radicandos desses radicais. Vamos entender melhor essa definição fazendo quatro exemplos. Vem comigo aqui. Olha só, no nosso primeiro exemplo, nós temos raiz quadrada de 15 dividido pela raiz quadrada de 5. Observe que nós temos índice quadrado e também temos índice quadrado, ou seja, os índices são iguais. Já que os índices são iguais, a gente vai apenas repetir esse índice. Então, a gente vai continuar com raiz quadrada. E agora, nós vamos simplesmente dividir os radicandos. Vai ficar o quê, gente? Vai ficar 15 dividido por 5, que é igual a 3. Então, o resultado da raiz quadrada de 15 dividido pela raiz quadrada de 5 é igual a raiz quadrada de 3. Tranquilo, não é? Vamos descer aqui um pouquinho para o nosso exemplo B. Olha só o que nós temos, gente. Nós temos raiz cúbica de 10 dividido pela raiz cúbica de 2. Índices iguais, o processo é bem simples, a gente repete esse índice, que, no caso, é um índice cúbico, fica com raiz cúbica. E agora, a gente vai dividir os radicandos. 10 dividido por 2, 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, o resultado dessa divisão é simplesmente a raiz cúbica de 5. Vem comigo agora para o exemplo C. No item C, nós temos uma divisão na forma de fração. Mas o processo é o mesmo. Nós vamos dividir o numerador pelo denominador. Vai ficar como, gente? Vai ficar a raiz quadrada de 40 dividido pela raiz quadrada de 5. Observando que os índices são iguais, então, a gente vai repetir esse radical, radical ao quadrado, e a gente vai dividir os radicandos. 40 dividido por 5, que é igual a 8. Então, a gente fica com a raiz quadrada de 8. Mas muito cuidado, gente. Vamos observar que a gente pode simplificar essa raiz quadrada de 8. Como assim? A gente já viu até em aulas anteriores. A gente vai fazer a fatoração do radicando para ver se a gente consegue simplificar esse radical. Vamos aqui comigo. A gente vai pegar o 8 e a gente vai decompor esse 8 em fatores primos. O 8 é par, a gente divide por 2. O 8 dividido por 2 é 4. 4 a gente também vai dividir por 2, já que é par. 4 dividido por 2 é 2. 2 dividido por 2, que é 1. Já que nós temos índice quadrado, a gente vai juntar os números, se possível, em quadrado. Então, esses dois números, 2 vezes 2, é o mesmo que 2². vezes o 2 que sobrou. Essa é a da composição que nos interessa. Beleza? Então, a gente vai escrever essa raiz quadrada de 8 desse formato. Então, vou ficar com a raiz quadrada de 2² vezes 2. Agora, o que eu posso fazer, gente? Eu posso cancelar. Isso aqui a gente até viu em aulas anteriores. Corto esse quadrado com o índice quadrado e esse número passa para frente do radical. Beleza? Então, esse 2 vai vir para frente do radical. Então, vou ficar com 2, que vai multiplicar a raiz quadrada de 2. Esse 2 que permaneceu dentro do radical por não possuir o expoente quadrado. Beleza? Vem comigo para o nosso último exemplo. O exemplo D. Olha só, gente. Nós temos raiz cúbica de 96 dividido pela raiz cúbica de 2. O processo é o mesmo, gente. Numerador pelo denominador. A gente vai repetir o radical, já que os índices são iguais. Então, nós vamos ficar com a raiz cúbica. E vamos dividir os radicandos, né, gente? Vai ficar o quê? 96 dividido por 2 é igual a 48. Então, nós temos a raiz cúbica de 48. Vamos fazer o mesmo processo. A gente vai fazer a fatoração desse 48. Já que ele é um número um pouco maior, né, gente? Olha só. Mostrei aqui. 48 é par. A gente vai dividir por 2. 48 dividido por 2 é 24. 24 é par. A gente continua dividindo por 2. 24 dividido por 2 é 12. Que é um número par. Então, a gente continua dividindo por 2. 12 dividido por 2 é 6. 6 é par. A gente continua dividindo por 2. 6 dividido por 2 é 3. E o 3, né, é um número primo. Só dividido por ele mesmo. Então, 3 dividido por 3 é igual a 1. Já que o índice é um índice cúbico, né, gente? Então, a gente vai juntar em potência de exponente cúbico. Olha só. A gente tem aqui, ó, 2 elevado ao cubo. Porque é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2. E ficamos com o quê, gente? Ficamos vezes 2, que não teve com quem juntar, vezes o 3, que também não teve com quem juntar. Beleza? Então, nós vamos reescrever a raiz cúbica de 48 nessa forma. Então, nós vamos ter aqui, ó, raiz cúbica de 2 elevado ao cubo vezes 2 vezes 3. Tá, gente? E vamos fazer o mesmo processo. Olha só o que a gente vai fazer. A gente pode cortar esse 3 com esse 3 e esse 2 passa para frente do radical. Então, eu vou ter o 2 na frente do radical e vai multiplicar, tá, gente? Que vai multiplicar a raiz cúbica de quem? Aqui eu posso multiplicar os dois fatores que permaneceram dentro do radical. 2 vezes 3, que é igual a 6. Então, 2 que multiplica a raiz cúbica de 6 é o resultado dessa divisão. Observem que nos itens C e D, além da gente fazer a divisão dos radicais, também tivemos que fazer a simplificação do radical resultante. Então, muito cuidado com essa parte. Beleza? Assim, nós chegamos ao fim de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Se você entendeu e se você gostou, não esqueça de deixar o joinha, de compartilhar o nosso trabalho. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Assim, você vai ajudar bastante o trabalho do professor Lucas Guimarães. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL